Então, fala pessoal do canal Aquilogia BR. Pessoal, hoje eu estou ensinando pra vocês um glitch Need for Speed React, entendeu? Pessoal, esse glitch vai ficar muito mais simples de fazer, antes era muito complicado. Agora, graças ao inscrito Rei Caído aí, que nós esteve aí, que comentou um comentário muito bom de como fazer esse glitch simplificado, entendeu? Então, bora lá, pessoal. Pra você fazer o glitch, você não pode clicar em jogar online, entendeu? De jeito nenhum. Você tem que clicar em jogar offline. Então, vamos clicar aqui. Pronto, pessoal. Entramos aqui no jogo já. O que você vai fazer? Você vai desligar seu Wi-Fi, entendeu? Eu vou estar usando outra câmera aqui pra filmar agora, entendeu? Então, vamos lá desligar o Wi-Fi. Ó, pessoal. Tive que mudar de câmera aqui, porque o PS4 não suporta gravar o menu, entendeu? Pessoal, esse glitch vai funcionar tanto no Xbox, no PS5, no PS4, no PC, entendeu? Então, pode fazer esse glitch aí de boa. Pessoal, é o seguinte. Você vai apertar o botão do meio aí do seu PS4, ó. E vai vir e desligar a internet. Em outra plataforma também é só desligar o Wi-Fi, entendeu? Não tem muito segredo, ó. Vem aqui, ó. Vamo lá em rede. Desliga o Wi-Fi, ó. Aí agora você vai voltar pro jogo. Não liga a internet ainda. Volta pro jogo. Aparece o erro aí, ó. Entendeu? Você vai apertar X. E isso vai bloquear seu estúdio, entendeu? Pra você fazer o glitch, ó. Agora não vai voltar pro videogame. Ó, pessoal. Agora que nós já voltamos pra cá, ó. Pode ver que o estúdio tá bloqueado, entendeu? Esse negócio que eu tô aqui em cima, ó. Estúdio do lado da garagem. Tá com cadeado. Você só tem que tá atento a isso. Esse negócio tem que tá bloqueado pra você fazer o glitch. Agora você vai clicar o L1 pra ir na sua garagem aí, ó. Dependendo da sua plataforma. E vai escolher um carro pra você vender aí. Pode escolher porque é carro, entendeu? Ó, eu vou vender esse daqui que é o carro mais caro que eu tenho. Pessoal, quanto mais caro for o carro, melhor, entendeu? Mas se você tiver um carro baratinho, pode fazer com baratinho mesmo. Pessoal, agora que você vendeu o carro, é o seguinte. Você vai ter que fechar o jogo e abrir ele, entendeu? Então eu vou fechar aqui. Bora lá. Ó, pessoal. Agora que eu já vim de meu carro, vamos lá fechar, ó. Deixa eu segurar o botão aqui. Fechar o aplicativo, ó. Fechei. Ah é, pessoal. Agora que nós já fechamos o jogo, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar a sua internet, entendeu? É muito importante você assistir o vídeo todo pra você entender, ó. Vamos ligar lá. E vamos entrar no jogo de novo, ó. Então, pessoal. Entramos aqui de novo no jogo. Você vai apertar em continuar aí, na sua plataforma. Pessoal, agora que nós vamos ver se o glitch vai funcionar ou não, entendeu? Porque tem que dar um erro aqui, ó. Não pode, tipo assim, as duas barrinhas carregarem normal, entendeu? Vai dar um erro nessa parte aqui. Se não dá um erro é que não funcionou o glitch. E você vai ter que desligar a sua internet, ligar de novo e entrar no jogo, entendeu? Ó, deu errado. Vamos fazer de novo, entendeu? Ó, vamos lá. Vou trocar aqui de celular pra nós fechar o jogo e abrir de novo e desligar a internet. Ó, pessoal. Como deu errado, vamos fechar o jogo. Esperar, fechar o jogo aqui. Pronto, fechou. Você vai fazer o seguinte. Vai desligar a internet aqui. Ó, conta cinco segundinhos aí, ó. Aí você já liga já, ó. Pronto, deve ter passado cinco segundos. Vamos ligar de novo. Entrar no jogo. E é assim, pessoal. É um glitch muito simples fazer, entendeu? Antes era muito complicado, agora se tornou muito simples. Ó, pessoal. Voltamos aqui. Abrimos pela segunda vez o jogo, né? Vamos lá ver se deu certo essa vez. Pessoal, se não der, serve pra você, você vai fazendo esse esquema, entendeu? Desliga a internet, fecha o jogo, abre de novo até você conseguir. Porque o glitch tem que dar aqui, entendeu? E funciona. Já testei esse método aqui. E realmente funciona e é bem mais fácil. Aí, vamos lá ver se foi. Foi. Deu erro aí, ó. Viu? Pessoal, tá vendo aí que eu não tô tendo nem muitos cortes pra falar que não é fake. Pessoal, agora é o seguinte. Não aperta a X de jeito nenhum. Senão você vai ter que bugar de novo. Aí vai dar ruim, entendeu? Ó, o que você vai fazer, ó. Você vai desligar seu Wi-Fi de novo, entendeu? Então, eu tenho que trocar aqui pra essa câmera aqui. Então, bora lá. Ó, pessoal. Vamos lá desligar o Wi-Fi aí, ó. Rede. Desligar a conexão com a internet. Aí você espera um pouquinho e já liga, já. Pronto. Aí aquela tela lá vai ter sumido, ó, viu? Então, agora eu vou voltar com a gravação do videogame agora. Ó, então, pessoal. Agora que nós já bugamos tudo aqui, ó. Ó, agora é o seguinte. Tem dois métodos de você ficar ganhando dinheiro aqui. Tem o primeiro método que é o seguinte. Você pode clicar em ficar online aqui e vai ter, tipo, ganhar o dinheiro do carro que você vendeu, entendeu? Vamos fazer esse método aí pra vocês verem. Aqui, ó. Vamos lá clicar em ficar online. Presta atenção no meu dinheiro, ó. Tem um... Eu tenho 116 milhões ali, ó, entendeu? Vai subir meu dinheiro, ó. Viu? Subiu pra 117 milhões. Pessoal, esse glitch aí é bom também pra caso você não tenha muito dinheiro, você vai mais dinheiro aqui. Mas eu recomendo você fazer o segundo método. Pessoal, agora eu vou ter que desligar o Wi-Fi de novo e ligar. Então, bora lá. Ó, pessoal. O erro já apareceu aí. Vamos lá desligar o Wi-Fi, ó. Você não pode apertar X. Se você apertar X, o erro sai e você vai ter que bugar tudo de novo, entendeu? Ó, vamos ligar a internet de novo. Ver se o erro saiu lá, senão eu vou ter que desligar. E aí... É, vamos ter que fazer isso mesmo. Ó, você vai ter que desligar a internet e apertar X ali, senão vai sair do erro, ó. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Aperta X. Pronto, ó. Viu, pessoal? Agora você vai ligar a sua internet. Ó, deixa eu ligar aqui. Conectar seu Wi-Fi. Volta. Pronto. Aí agora você não pode clicar em jogar online, entendeu? Você vai clicar em jogar offline pra nós fazer o segundo glitch. Pronto, pessoal. Toma aqui no jogo de novo. Agora você vai apertar o seu mapa aí, ó. E vai aqui na loja de carro, ó. Aqui, ó. Fazer a viagem rápida pra lá. Pessoal, esse glitch é bom pra caso você queira farmar dinheiro, tá sem dinheiro aí pra avançar na história. Esse glitch é ótimo, entendeu? Aí, pessoal, esqueci de falar. Se o glitch tá funcionando pra você até agora, deixa aqui nos comentários pra as pessoas saberem que o glitch tá funcionando, entendeu? Pessoal, agora é bem simples isso aqui, ó. Você vai entrar na garagem, ó. Com o seu Tone de R1 ou em outra plataforma, se tiver, entra aí nessa garagem que vende carro. Compre os carros aí que você quiser, entendeu? Lembrando que o seu dinheiro vai gastar ali, mas depois ele vai repor, entendeu? Aqui, ó. Vamos escolher um carro aqui pra nós comprar. Eu vou comprar os mais caros, mas você pode comprar os mais baratos que não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Só vai fazer diferença quanto dinheiro você vai ganhar quando vender. Aqui, ó. Vamos comprar esse carro aqui, ó. Repare que eu tenho 117 milhões, entendeu? Ó, vamos gastar, ó. Vamos comprar carro, ó. Vou ir ficar enviando pra eles pra oficina. Lembrando que eu já tenho bastante carro desse daqui lá, que eu já deixei pra armazenado lá pra quando eu quiser vender ganhar mais dinheiro, entendeu? Ó. Pronto, aí, ó. Vamos gastar os 17 milhões que tinha ali. Vamos ver. Pronto. Tem 100 milhões ali. Agora, pessoal, pra mostrar que o glitch funciona, entendeu? Vamos sair daqui. Sai da oficina aí, entendeu? Que agora vamos repor o nosso dinheiro, ó. Você vai apertar o start ou o botão que você... Pra ficar nesse menu aqui na outra plataforma. Vai clicar em ficar online aqui, pessoal, ó. Clicou. Só esperar aí que aqui vai dar o erro também. Repare que meu dinheiro vai voltar, ó. Eu tenho 100 milhões agora. Aí, ó, deu 119 milhões, entendeu? Então, tipo, você pode ficar farmando aqui à vontade. Pessoal, mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui que é bom pra vocês se atentar. Se você vender agora que o erro tá todo bugado aqui o seu jogo, o dinheiro vai voltar pra aquilo ali, entendeu? Então, se eu vai supor que eu vendo, vai, vou pra 200 milhões. Se eu vender agora os carros que tá bugado lá na minha garagem, vai voltar pra 119 milhões, entendeu? Então, tipo, só vende quando você sai do erro. Vou tá ensinando vocês quando sai do erro agora, entendeu? Pessoal, vai. Eu cansei de duplicar carro. Tô cansado. Pessoal, ó. Você vai apertar a X com a internet ligada, ó. Apertou a X. Vai aparecer uma mensagem aí, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai apertar ir por lobby. Ó, pessoal. Repare que aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Assine aí, ó. Ele já tá normal, entendeu? Aqui era pra tá jogar online, alguma coisa assim. Ó, agora eu vou sair do jogo pra ver se o erro vai tá ou não. Se ele tiver, é só apertar X, entendeu? Fazer esse processo sair, entrar até o erro sair, entendeu? Então, bora lá. Ó, pessoal. Vou sair do jogo aqui, ó. Pra ver se o erro continua ou não. Vamos lá. Sai. Vamos entrar de novo. Ah, é, pessoal. Já ia esquecendo de iniciar o jogo sem tá filmando, entendeu? Eu já apertei X aí, ó. Vai estabelecer a conexão. Vamos ver se agora o erro vai sumir, pessoal. Essa vez eu acho que foi normal. Não, ó. Aperte isso. Vai entrar no jogo. Você vai fazendo isso até o erro sair, entendeu? Enquanto não sair, você tem que continuar nisso daqui. Porque, ó, senão você vai perder o seu dinheiro que você conseguiu aqui no glitch, entendeu? Por isso é meio chatinho fazer esse glitch, mas compensa. Ó, pessoal. Entrou. Vamos aqui apertar Start. Ó, aqui tá tudo certo, pessoal. Vamos ver aqui. Encontro de jogadores. É, aqui tá certo, pessoal. Acho que o glitch saiu do glitch já. Confirmamos aí. Ó, então vamos fazer o seguinte. Eu vou vender alguns carros aqui. Repare no dinheiro ali. Opa. Aperta ali. Repare no dinheiro. Vou vender os carros e vou entrar de novo. Pra ver se tá com o glitch ou não, entendeu? Vamos fazer esse teste aí. Ó, vamos vender esse carro aqui. Só que não era esse carro que eu comprei. Cadê? Aqui. É bom que já abriu a vaga. Vamos lá ver os carros. Aqui, ó. Vamos vender eles aqui. Fazer uns... Cento... Cem milhões e... Cem... Caramba, tô bugando. Cento e trinta milhões aí. Vamos lá. Mas, pessoal, você tem que ter certeza que o glitch saiu aqui, entendeu? Eu tô vendendo aqui porque eu já tenho bastante dinheiro. E se eu perder dez milhões não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó. Vamos lá de novo. Pronto, cento e trinta milhões. Pessoal, agora eu vou sair e entrar do jogo. Pessoal, lembrando de uma coisa assim. Se você fazer esse segundo glitch aí, não deixe sua garagem lotada, entendeu? Não faz muitos carros. Acho que no máximo que você consegue fazer é cem carros, entendeu? Se você fazer mais do que isso, seu jogo não vai conseguir mais entrar online. Você vai ter que vender todos os carros da sua garagem pra entrar online. Então, bora lá. Vou fechar o jogo e entrar aqui pra ver se o glitch ainda continua. Pronto, ó. Vamos sair aqui do jogo. Fechar. Esperar um tempinho aí. Fechou. Entrou de novo. Ó, então, pessoal. Vamos ver se o glitch continua. Vamos lá. Vamos ver. Pronto. O glitch tá tudo certo, pessoal. Entendeu? Ó, o cento e trinta milhões tá ali em cima. Então, tá tudo tranquilo, entendeu? Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tenham gostado. E como você não esquece de deixar seu like e inscrever no canal, entendeu? Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.